O que é a fila? A fila é para pagar, olha aqui O que é a fila? O que é a fila? O que é a fila? Olha a manjada aqui O pessoal está descobrindo que o Lula vai ser preso agora E ele já está comprando os treinos para ficar em casa Para ficar soltando foguete, olha a fila A fila é meu irmão aqui Vou ter que abandonar as compras aí Que não dá para esperar nessa fila não Mas os caras realmente pegaram pesada Aproveitou uma... Olha aqui a fila Está no final do corredor a fila Olha aqui a outra fila Olha aqui a outra fila Isso aqui tudo é fila, olha Fila, loucura Isso aqui é uma fila Isso aqui é uma fila É uma fila de pagar Um, seis, sete, oito, nove, dez... Mais um Uns quinze caras em cada fila Nunca vi isso na minha vida Essa é a crise econômica do Brasil Vou ter que deixar meu carrinho aqui, olha Vou ter que deixar meu carrinho aqui, olha Vou ter que deixar meu carrinho aqui, olha Olha aqui